Chegando aqui na casa da Sandoca Família, porra mano, mó vergonha eu vim lá de casa assim Chegando aqui na casa da Sandoca Deixa muito like nesse vídeo aí, beleza? Deixa o likezinho nesse vídeo aí, pediram muito pra me chegar com a nova moda aqui Com a nova tendência da moda, né? Tá rolando aí na internet Pra ver a reação da Sandoca Acabei de chegar aqui Tá lendo a cozinha, é Que roubação já é essa, tia? Dessa roupa, hein, Thiago? Tu veio pela rua assim, foi? Tudo tu inventa O que tu não inventar, a China não vai inventar não, de jeito nenhum Mas foi eu que inventei Eu nunca vi isso aí, ninguém aqui com essa roupa Tu veio na rua gostando desse teu buchão aí, foi? Isso é nova tendência, mãe, nova moda Mas pra quem, pra quem é tanquinho, tu vem na rua gostando desse teu buchão aí, tu não te manca não Cara, tu inventa, tudo inventa, meu Gente Eu só queria fazer parte da nova moda, gente Ah, Deus defenda, tu tá muito bonito com esse teu buchão de fora Muito bonito mesmo Passei aí na rua aí, o povo tudo olhando, achando graça de mim Bem feito, até eu achava a graça da botar a mão na boca Não é que o cabelo Ei, Thiago, eu te falei pra tu não chegar aqui em casa Com esse teu negócio de tá gritando, chorando, vai ser um congoca Que os outros ficam falando depois, Thiago, hein Vai pra lá, povo Vem, Thiago, que tu vai pegar tu e o teu dono vão pegar os de vocês Quer ver, espera aí Te dou-lhe um pau nessa tua cara, te dou-lhe um pau nessa tua cara Tudo tu inventa, tudo tu inventa, Thiago Vai, sabe o que fazer, que isso é hora de tá caçando o que fazer Que bom, amor Ah, eu defendo, olha o teu buchão aí Olha o teu buchão aí que vem na rua com esse buchão Olha, olha, olha Te dou-lhe uns cinco socos logo só de uma vez Logo que tu te ajeita Mas o Toguro tá usando o... Mas eles não tem buchão que nem tu Vem com uma camisa dessa na rua Pros outros tá falando de ti Tu vem com uma camisa dessa Onde que tu já viu que isso aí É roupa que homem vista pra na rua Tu vai andar com uma camisa dessa na rua, é, Thiago? Fui pra reunião Que reunião já? Hein, Thiago? Thiago, eu quero esse teu dente no soco Tu não duvida não, viu? Vou fazer igual aquela mulher, ó Vou me armar pra ti te dar Só um em cima da tua cara Tu vai ver Tudo tu inventa Bonitinho, Vespel Olha só tua roupa aí Tua pombona aí, parecendo Vai caçar o que fazer Vai caçar o que fazer, rapá Me ajuda, mãe Me ajuda em que, Thiago, hein? Eu ia usar a nova moda, mãe Você sabe que eu gosto de acompanhar as modas Não vai pra academia tirar esse teu buchão aí E viste uma roupa Que cobra aí Que tu vai andar já na rua Com uma roupa já dessa Mostrando teu bucho aí, Thiago Tu não te manca, não Aonde que tu usou Tu vai achar bonito isso? Essa tua cara de triste minhoca Te doi um soco daqui logo Que tu... Olha, vou dar essa tua bacona Uma de arapapá Já, já Tu vai ver Tudo tu inventa, Thiago Tudo tu inventa É sério, mãe Me ajuda Não vou ajudar nada Pra andar com isso aí, não Vai caçar o que fazer, Thiago Vai gastar o que fazer Mas eu sou da internet Vocês sabem que eu tenho que acompanhar a moda, mãe Não acompanhar nada Não acerta teu relógio Com relógio de toguro De não sei o que mais Rodrigo Faro Eles têm dinheiro Tu não tem Vai caçar o que fazer Vai trabalhar Dos doisenta, rapaz Eu já tenho aqui um negócio do ouvido, não, mana? Que eu deixei aqui? Não Thiago, vai pra tua... Sabe o que eu vou... Cadê aquele censurão? Tu vai pegar uma lá Para aí Tu para de estar me olhando Tu para de estar me olhando Vai caçar o que fazer Vai caçar o que fazer Vamos, Maria Zé Vou usar assim então É a nova moda Ah, está muito bonito Está não? Lindo Lindo Mostra mesmo para os outros Vai tirar essa roupa Vai tirar essa roupa Olha Vou te dar um som Para aí Para que eu te grito aqui Já te falei Para aí Tu vira comigo Porque tu quer, viu, Thiago? Dá um ovo de páscoa aí É, eu não sei onde eu deixei Peraí, mãe Olha, olha, olha Taxa de cara Peraí, mãe Ai, mãe Tu pôs calanguinho aqui Por mim que tu fizesse calanguinho Olha, carro de lixo aí Você não botou lixo para... Nem eu, mãe, olha A tonha botou Agora tudo colocou Caramba É isso Pede para o pessoal Deixar o like aí, mãe Nem nada Deixa o like nesse papel Que está mostrando O buchinho dele aí, ó Olha, Mariscreia